Oi gente, eu sou a Abraçada, Segredos Entre Amigas Hoje eu vim fazer um vídeo que eu tô querendo fazer há muito tempo Se você assistiu meu vídeo de meta de 2016, eu vou colocar a linkada aqui em cima Eu falei muito sobre organização, sobre ficar mais organizada com o blog, com o canal e com a vida Não com o quarto, porque isso aqui eu já não consigo mais Com a vida, né? Tá focada nas coisas porque tá precisando E aí eu falei que eu ia criar uma técnica de me organizar E eu testei algumas e escolhi uma, que foi a que eu mais me adaptei, que eu achei mais legal E resolvi vir compartilhar com vocês essa técnica Pra vocês aí, se estiverem querendo alguma coisa desse gênero, já ter um caminho pra seguir Já ter um help aqui da pessoa, que não é a pessoa mais organizada do universo Eu sou péssima com organização porque eu me distraio com qualquer coisa Talvez eu tô fazendo alguma coisa na internet, divulgando algum vídeo, algum post novo no blog Ou fazendo algumas vendas do Lomate, Submarino, enfim E às vezes aparece um vídeo na minha timeline e aí eu vou assistir aquele vídeo E aquele vídeo me puxa pra outro vídeo, pra outro vídeo, pra outro vídeo Quando eu vejo já perdi duas horas vendo vídeos, sendo que eu deveria estar fazendo outra coisa completamente diferente Então essa forma de organização que eu criei, ela me deu uma focinha pra me manter mais na linha Fazendo as coisas que eu tenho que fazer no dia Mas sem perder o tempo de assistir os vídeos que eu gosto de assistir Tanto de youtubers brasileiros, quanto de youtubers gringas De ler minhas fanfics, de ler meus livros e coisas desse gênero Então eu resolvi vir compartilhar com vocês Pra vocês se inspirarem na minha organização, gente Isso é muito importante para mim, tá bom? Pode ser assustador, mas nessa minha organização eu uso quatro cadernos Na verdade, três caderninhos e um bloco de notas Eu uso esse aqui, que foi o que a gente recebeu da editora Novo Conceito no começo do ano Que eu mostrei pra vocês naquele vídeo de metas Aí eu uso essa agenda 2016, que está me ajudando pra caramba Aí eu uso esse outro caderno aqui, de New York, que eu também mostrei pra vocês E eu uso esse planner aqui de mesa, que eu comprei na loja chamada Lebsque Que tem aqui na Bahia, mas eu já sei que tem em alguns outros lugares também Ribeirão Preto, no interior de São Paulo Acho que não tem nas capitais, mas em algumas cidades aí tem E esse aqui você acha em qualquer loja de papelaria, não é uma exclusividade da Lebsque Então deixa eu explicar pra vocês mais ou menos como é que eu tô fazendo a minha organização Esse caderno aqui da Novo Conceito, eu uso ele pra fazer as anotações diversas, sabe? Tipo, tem ideias pra vídeos, tem ideias pra postagens, tem um monte de coisa E tem a agenda da semana, que é essa agenda da semana, vou mostrar pra vocês a agenda da próxima semana Aqui eu faço uma agenda com os posts do blog e do canal Então o que é que eu coloco aqui? Ainda não terminei de fazer, eu tava fazendo ela mais cedo, então eu vou concluir E eu normalmente faço sempre no domingo E aqui eu listo os 7 dias da semana, né? 22 de fevereiro, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 E coloco do lado de lápis os posts que eu quero que saia a cada dia Aí coloco aqui, faço meio que o rascunho, passo pros meninos o que eles têm que fazer O dia que eles têm que liberar E aqui embaixo eu coloco no canal, né? O vídeo de segunda, quarta, sexta e domingo Então aqui eu faço a agenda da semana, né? Deixo as postagens dos 7 dias E aqui embaixo os 4 vídeos da semana no canal 7 posts no blog e 4 vídeos no canal E aí escrevo tudo de lápis, passo a agenda pros meninos Pra eles verem o que é que eles vão postar em tal dia Pergunto sempre no domingo Se eles têm alguma ideia do que é que eles vão postar Beleza, faço a agenda E aí quando essa agenda tá completa eu vou seguir ela Aí aqui na minha agenda de dia eu faço o que eu tenho que fazer no dia Por exemplo, vamos abrir a agenda no dia de hoje Tá aqui que eu tenho que divulgar o post do Léo Gravar os vídeos Programar o post de amanhã E aí se tiver mais alguma coisa pra fazer Tipo, eu vou ter que botar aqui nesse tanto que eu vou ter que editar os vídeos Aí eu já coloco aqui e vou ticando o que eu faço Tem gente que trabalha com esse negócio de horas Tipo, tantos minutos pra fazer isso, tantos minutos pra fazer aquilo Eu acho legal, mas só que eu ainda não me adaptei dessa forma Se você gosta de programar a hora, colocar despertador Fica a seu critério Mas eu ainda não custei desse jeito Não me senti à vontade Me senti muito pressionada E eu detesto me sentir pressionada Então aqui eu coloco o que eu vou fazer no dia Nessa agenda aqui eu não coloco só coisas do blog, sabe? Eu coloco coisas, tipo, se eu tenho um médico Eu coloco alguma coisa que eu tenho que cumprir no trabalho Coisas do geral E essa agenda anda sempre comigo Porque se eu tivesse outra agenda pra fazer isso Eu ia ficar meio confusa E aqui eu já tenho meio que uma base do que eu posso fazer mesmo, sabe? Pra não colocar, tipo, fazer uma lista de coisas pro blog Sendo que eu tinha outras coisas pra fazer E não vai dar tempo de eu cumprir E eu vou ficar maluca por causa disso Então eu coloco só coisas que eu realmente vou poder fazer Então eu junto com as coisas do trabalho Porque assim eu sei que eu vou ter tempo mesmo, sabe? Eu vou dividir o meu tempo pra fazer tudo aqui Trabalho, faculdade, estudo em casa E qualquer outra coisa que eu tenha que fazer Eu coloco nessa agenda aqui Então dessa forma como é que eu faço? Na agenda grande eu coloco o post Pronto Aí aqui eu coloco o dia que eu vou fazer o rascunho desse post E aqui eu faço os rascunhos também de postagens, ó Eu faço tipo tudo, não é uma agenda que eu só faço isso, sabe? É uma agenda que eu faço tudo E essa daqui me salva em muitos momentos Quando eu tô na dúvida eu vou lá, pego ela e leio E aí, esta outra agenda daqui É o planner de mesa Esse planner eu tô usando mais pra divulgação, gente Tem uma teoria de divulgação que você fala assim Que tipo, a postagem saiu na segunda Você divulga a postagem na segunda Depois você divulga a postagem na quinta E aí na outra semana você divulga a postagem mais uma vez Na outra semana você divulga a postagem mais uma vez Tipo, depois de quinze dias, depois de trinta dias Depois de sessenta dias, sabe? Então essa agenda eu tô fazendo pra isso Eu coloco aqui Ela vai de domingo a sábado E eu coloco Quais posts eu vou divulgar no domingo Quais posts eu vou divulgar na segunda Quais posts eu vou divulgar na terça Quais posts eu vou divulgar na quarta Porque dá uma luz pra eu saber O que é que eu já divulguei O que é que eu divulguei demais O que é que eu divulguei de menos E assim eu não fico repetindo as mesmas divulgações Tanto nas minhas redes sociais Quanto nos grupos de divulgação Não faz aquela sota errada de mesma coisa, sabe? E ao mesmo tempo eu divulgo todas as postagens recentes E acabo recebendo visualizações em todas aquelas postagens Então eu tô gostando pra caramba Vou fazer um post lá no blog Falando mais sobre esse tipo de teoria de divulgação Então fiquem ligados sempre no blog Que vocês vão sempre ver coisinhas novas Essa outra agenda daqui Eu separei pra fazer uma coisa muito boa Porque tem vezes que a gente não anota A quantidade de visualizações que a gente teve Quantos seguidores a gente tá tendo, sabe? Não tem uma ideia de quanto a gente tá subindo mensal Então nesse caderninho eu tô fazendo isso, ó É um caderninho de estatísticas Vou mostrar pra vocês aqui o mês de janeiro Que já tá preenchido Aí eu venho aqui, ó Janeiro, ganhos Porque, né? A gente tem que dar umas ganhadas Mesmo que não seja muita coisa Aí eu coloco as redes que eu ganho Alguma coisa É afiliados, Lomadi, Youtube É AdSense ou algum pub post que eu tenha feito Coloco aqui o que que eu ganhei Débito Às vezes eu tenho que pagar alguma coisa Pagar correio Se eu tenho que pagar domínio Qualquer coisa do blog Relacional do blog Que eu tenha gastado dinheiro Eu coloco aqui nos débitos E aqui embaixo eu coloco os acessos Aí eu coloco o mensal do Youtube O mensal do blog Aqui atrás eu coloco a quantidade de postagens Que teve no blog naquele mês A quantidade de acessos que o blog teve no mês O total de vídeos O total de views dos vídeos Aí aqui eu coloco a quantidade de seguidores Que fechou o mês Quantos seguidores tinha no Instagram Quando fechou o mês Quantos tinha no Twitter Quantos tinha no Youtube Quantos tinha no Facebook Desse jeito eu vou ter uma base De quantos eu tô crescendo por mês E fazer metas pra estabelecer, sabe? Quantos mais eu quero crescer E isso é bem legal Você ir criando esse tipo de meta Porque você vai se esforçando Pra cumprir essa meta Claro que você não vai fazer metas catastróficas Por exemplo, pelo que eu vi aqui Eu fechei no Instagram Janeiro com 6.351 Esse mês eu já tô com 7.200 e pouco Então eu já sei que eu posso colocar uma meta maior Pra eu crescer mês que vem Porque eu tô crescendo bem no Insta, sabe? Só que no Facebook eu só cresci 200 seguidores Então eu já sei que eu tenho que manter uma média Uma coisa Então é bom porque você vai meio que mantendo médias E sabendo quando você tá crescendo Pra você criar bases também De quando você vai ter no fim do ano De quando você vai ter no ano que vem Eu acho isso muito legal Então gente, pode parecer um pouco confuso Mas sinceramente tá me ajudando muito Esse tipo de organização Principalmente essa agenda que tá me dando uma luz danada De coisas que eu tenho que fazer Fotos, quando eu tenho que fazer fotos Quando eu tenho que fazer isso Quando eu tenho que fazer aquilo, sabe? Quando eu vou fazer as fotos pro Instagram Eu decido uma quantidade de fotos que eu vou fazer E aí nessa agenda Com essa agenda Quanto é a quantidade de fotos que eu fiz Quantos dias eu vou ter E coloca aqui o dia que eu vou ter que fotografar novamente Pra não faltar fotos Isso é muito bom Dá um super auxílio Se você faz isso também Aí eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba Enfim, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas Que vocês coloquem elas em prática Que funcionem pra vocês Da mesma forma que estão funcionando pra mim E se você gostou Não se esquece de deixar um joinha aqui no vídeo De se inscrever no canal do blog aqui embaixo Se você ainda não é inscrito E de compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais Pra ajudar os seus amigos Que também são blogueiros, booktubers e youtubers Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau